Você quer aprender a entrar no modo de serviço da sua impressora ColorCube, impressora de cera? Assiste esse vídeo e aprenda a fazer isso! Fala galera, aqui é o Marcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para entrar no modo de serviço da sua impressora de cera, uma ColorCube. No caso que eu tenho a de hoje aqui, é uma 8570. Bom, você entrando nesse modo de serviço, você tem diversos recursos lá dentro, como você pode fazer teste de impressão, calibrar cor, fazer teste de cor, entrar até no modo de diagnóstico da sua impressora. Bom, então eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui no YouTube, a gente tem esse canal com esse conteúdo específico relacionado às impressoras, um conteúdo de valor. E se você gosta desse canal e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Galera, já vamos direto para o vídeo aqui e mostrar como a gente entra no modo de serviço. Para eu entrar no modo de serviço, eu tenho que apertar em sequência a flecha para cima, o botão OK e o botão para baixo. Então eu acesso o modo de serviço. Eu posso navegar por ele e eu posso fazer alguns testes de impressão, fazer a limpeza das faixas claras, verificar os históricos de erro, históricos de atolamento ou históricos do diagnóstico. Eu posso entrar até no modo de diagnóstico da impressora e também outras funcionalidades. Se você tiver interesse em descobrir algumas outras funcionalidades, pergunte para a gente aqui nos comentários ou verifique no manual de serviço da sua impressora. Para você sair do modo de serviço, é só apertar o botão Back e você irá sair do modo de serviço. Bom, pessoal, vocês viram ali como é simples de entrar no modo de serviço. Isso ajuda bastante quem é técnico para poder fazer o melhor diagnóstico da sua impressora, dos defeitos que estiverem apresentando. Você consegue fazer aquela limpeza dos jatos quando começa a fazer aquelas falhas, ali que saem aquelas linhas de comprido na impressão. Então você consegue resolver alguns problemas entrando nesse modo. Bom, pessoal, se esse conteúdo for útil para você, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, pessoal, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber esse tipo de conteúdo. E se quiser conversar com a gente, tem as nossas redes sociais lá no Instagram, arroba o cara da impressora e o nosso site também que está passando aqui embaixo. É isso daí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para vocês e te vejo no próximo vídeo. Hack Hack.